Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, faz uns meses já que eu fiz um vídeo sobre Memórias Póstumas de Brascubas, do Machado de Assis e eu tenho um pouco esse plano de fazer uma série sobre clássicos brasileiros se eu falar que isso vai virar uma série e eu colocar uma periodicidade ou uma coisa assim isso nunca vai acontecer, vocês já me conhecem bem então, enfim, de vez em quando a gente vai falar sobre clássicos brasileiros e hoje a gente vai conversar então sobre o Úrsula da Maria Firmina dos Reis no vídeo do Machado eu comecei com a citação clássica do Ítulo Calvino, do que são clássicos os livros que nunca param de dizer nada e comentei que nessa posição de pessoa que está comentando uma obra é estranho às vezes falar sobre clássicos porque você se pergunta o que tenho eu a dizer sobre isso depois de tanta gente já ter falado sobre essas obras e não é exatamente o caso com o Úrsula o Úrsula tem um percurso muito particular enquanto livro, enquanto publicação e a gente vai conversar bastante sobre isso hoje mas a gente vai começar pelo começo, começar falando sobre o livro em si esse aqui é um livro, uma trama bastante clássica do romantismo brasileiro em muitos aspectos a gente vai ter um triângulo amoroso em que a mocinha perfeita, virginal, santa é disputada por um cara explicitamente bonzinho e um cara explicitamente mal então a gente tem as seis polos, essa polarização muito forte entre isso e esse manequeísmo, essa coisa de alguém é realmente bom e alguém é realmente mal o livro começa quando um escravo, o Túlio, encontra um cara branco todo machucado no acidente ali com seu cavalo carrega esse cara heroicamente até a casa para dissociar a gente descobre que existem essas duas mulheres vivendo quase que em isolamento social vivendo nesse espaço meio ermo de uma fazenda das duas a mãe, ela é paraplégica, ela não tem mais os movimentos devido a algum acidente, alguma doença e a filha ainda é bastante jovem que cuida de tudo isso e eles vivem com dois escravos, o Túlio e a Suzana que cuida mais da casa e da cozinha e assim então o osso chega ali e ela cuida dessa pessoa até que ele acorda, os dois começam a conversar e enfim, se apaixonam perdidamente o Tancredo tem um dramalhão de história prévia, ele teve sua desilusão amorosa com uma outra mulher e a família envolvida, super dramalhão achou que nunca mais na sua vida iria amar alguém até que aparece a nossa querida Úrsula e sim, o título é o nome da nossa protagonista e bom, indo para o vilão da história, a gente tem o tio da Úrsula, uma pessoa que causou muito mal a família antes a parte da situação atual da família se deve ao comportamento desse irmão, da mãe dela e enfim, a gente vai ter então esse triângulo amoroso ele também se interessa em casar com a sobrinha, ele fica sabendo desse outro cara e todo o dramalhão que se desenvolve a partir disso não vou contar os spoilers, mas se você já leu algum romance do romantismo brasileiro você provavelmente sabe que o fim não vai ser tão bonzinho, que vai ser trágico, que todos vão chorar e etc então esse é um livro com muitas características bastante típicas do romantismo brasileiro mas ele tem uma coisa assim que diferencia ele do contexto do romantismo brasileiro e aqui a gente entra nos estudos e nas leituras mais recentes sobre o livro e seus traços anti-escravocatas ou até abolicionistas a questão aqui é que sim, a gente tem esses escravos de pano de fundo o Túlio já foi mencionado, o Susano já foi mencionado e são personagens secundários eles ajudam a trama a se desenvolver eles estão em momento-chave da trama, mas a trama não é exatamente sobre eles ainda assim, o que destaca esse livro talvez dentro da produção contemporânea ele foi publicado em 1859 é que esses personagens também têm falas, também têm uma história por trás a gente acaba sabendo, por exemplo, que a Susana foi trazida da África e como que foi esse processo, como que foi essa jornada e como que foi esse processo de escravidão para ela a gente tem os sentimentos do Túlio, o Túlio vai ser liberto pela nossa querida Úrsula ali como uma maneira de agradecimento pela ajuda que ele deu ao Tancredo então a gente tem toda ali uma situação em que apesar de serem sim escravos e apesar de estarem dentro desse sistema e dessa sociedade não se destacarem muito disso o livro não debate o abolicionismo, por exemplo mas ele tem sim esse traço de humanizar os escravos e dar uma história a essas figuras escravizadas e mostrar que eles também são pessoas, que eles também têm sentimentos eles também têm história, eles também são indivíduos nesse sentido e esse é um dos traços mais importantes nesse texto a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a autora e ver que ela escreveu algumas coisas talvez um pouquinho mais explícitas talvez e esse tema então dessa subjetividade dessas personagens negras escravizadas é o tema de uma dissertação que eu não li inteira mas que eu li trechos agora para fazer o vídeo e eu achei muito interessante então eu vou deixar o link aí embaixo para vocês a dissertação se chama Da sujeição à subjetivação a literatura como espaço de construção da subjetividade os casos das obras Úrsula e a escrava de Maria Firmina dos Reis que é autora dessa dissertação, a Luciana Martins de Ouro ela defendeu o mestrado dela, a USP no Instituto de Estudos Brasileiros e para quem está interessado mais na obra eu acho que é uma fonte bem interessante pelo que eu dei uma lida a orientação é da professora Ana Paula Cavalcante Simeone A Maria Firmina dos Reis nasceu ou em 1822 ou em 1825 a lombada do livro diz 1825 mas eu encontrei em muitos lugares da internet ou 22, então enfim não é um erro necessariamente quando a gente está pensando em pessoas mais antigas e pessoas que nem sempre tiveram sua história registrada de fato é um problema para os pesquisadores datarem essas coisas, então ela nasceu ali por 1820 ou minha coisa no Maranhão e ela é filha de um pai negro, de uma mãe branca então ela acho que se encaixa na sociedade da época principalmente de uma maneira bastante particular e ela foi professora e enquanto professora ela foi conquistando uma certa posição ali no Maranhão ela começou a escrever para a mídia ela começou a escrever textos em que ela conseguia passar um pouco mais de sua opinião conseguiu publicar um livro ela abriu uma escola gente, eu estou assim eu realmente queria ler mais sobre essa escola caso alguém tenha lido alguma pesquisa ou alguma coisa sobre isso porque parece que foi uma coisa muito interessante para a época era de gênero misto enfim, eu fiquei muito curiosa para saber mais mas não encontrei muito sobre isso então nesse sentido num ambiente público ela parece ter sido uma pessoa muito interessante eu vou deixar um texto aqui embaixo um texto que eu achei bem interessante que foi publicado na revista Cult quem publicou foi a Elô D'Angelo em 10 de novembro de 2017 o texto chama Quem foi Maria Firmina dos Reis considerada a primeira romancista brasileira a gente já vai falar sobre isso mas o que eu queria comentar é que eu achei esse texto bem completo para quem quiser saber mais sobre a história dela com o que a gente sabe dessa formação dela enquanto leitora enquanto escritora que é muito interessante e aqui a gente tem uma resposta também eu pedi para vocês deixarem perguntas para mim sobre o livro lá no Instagram e uma das perguntas que eu recebi foi sobre a recepção do livro a Jardim Nanda me perguntou seria legal saber se influenciou outras obras ou a recepção do livro na época de publicação uma das coisas que comentam aqui é a autora era bem conhecida para os maranhenses do seu tempo professora gozava de certa circularidade nos jornais apesar de mulher não era um párea social no período no qual viveu mas claro que enfrentou o silenciamento da sua obra e aqui é uma citação não só da reportagem mas de uma entrevistada da reportagem que é a Régia Buxinho da Silva que é uma das pesquisadoras da Universidade Federal do Maranhão que pensa então sobre essa obra então aqui a gente percebe que na época ela tinha assim um certo papel social e provavelmente foi lida e foi enfim sua obra circulou ali acontece que depois disso e ao que eu procurei pelo menos parece que esse livro só teve uma primeira edição na época e não foi editado mais logo em seguida então em 1859 a gente vai para um próximo tema que é o livro a questão do livro em si ele ficou sumidaço então ele desapareceu ali e quem supostamente a história que a gente tem de retorno desse livro aconteceu em 1962 quando o pesquisador Horácio de Almeida encontrou Úrsula num lote de livros ficou curioso começou a pesquisar essa edição era assinada com um pseudônimo chamado Uma Maranhense e recortes de jornais da época que mostravam que indicam que provavelmente foi ela a autora e a gente acaba então tendo só na década de 70 uma edição facsimilar dessa obra e depois disso me parece que ela ficou um tempo sumida de novo um tempo bem menor nesse meio tempo e aqui eu acredito que a gente entra na influência do Leia Mulheres a gente teve esse movimento muito forte nos últimos anos do grupo Leia Mulheres motivado por vários motivos e eu acho assim que ele teve um impacto muito positivo na indústria eu acho que a gente ainda tem muitas coisas para fazer e muitas questões históricas para resolver mas eu acho que a gente já está num momento tão melhor do que estava antes e eu acho que muito desse movimento recupera a nossa necessidade de olhar para o nosso passado e achar essas mulheres que foram publicadas e foram esquecidas e é o caso dela também entre 70 e agora então ela começou a ser publicada de novo a gente tem essa edição pela Editora Taverna a gente também tem uma edição pela Penguin e ela começa a circular novamente então nesses últimos anos essa edição aqui se eu não me engano é de 2017 18 2018 e é quando esses livros também voltam a circular então é muito interessante a gente pensar nessa coisa da recepção porque apesar de que tudo indica que ela teve uma recepção bastante ativa na época que foi publicado o livro teve talvez pouca influência na produção posterior porque não estava sendo lido não estava sendo pesquisado não estava circulando enfim uma coisa para a gente pensar por exemplo eu peguei esse livro aqui o História Concisa da Literatura Brasileira do Alfredo Bosi que é um desses livros que a maioria dos estudantes de letras consulta em algum momento da formação como o padrão desse tipo de livro ele tenta ser uma história concisa ele faz recortes qualquer tipo de guia ou de história de literatura vai fazer isso é do gênero é impossível falar sobre todo mundo é um livro que não menciona Maria Firmino VI por exemplo vai mencionar muita gente do romantismo o trecho sobre o romantismo é bastante extenso e não menciona sequer o nome dela nenhuma vez então ela sequer faz parte desse tipo de debate de falar olha existiu essa mulher e tal porque muitas menções que esse livro faz são muito breves então ela não está nesse tipo de discussão então nesse sentido pensar a recepção dele principalmente a recepção dele hoje é uma coisa que eu acho que vai começar a acontecer cada vez mais a partir de agora eu acho que me parece pelo menos que agora que esse livro está alcançando mais leitores e está alcançando um público maior e talvez a recepção mais importante dele aconteça a partir de agora Oi pessoal Gisele da edição aqui porque esqueci de falar uma coisa que eu acho que tem a ver com esse momento de recepção recente e recepção contemporânea da obra da Maria Firmina dos Seus eu não assisto muito a TV mas eu vi nas redes sociais que a comentarista Flávia Oliveira comentarista da Globo News apareceu num programa com a estante como todos estão fazendo nesse período e na estante estava dando para ver o Úrsula estava assim em uma posição mais de destaque obviamente ela não estava falando sobre o livro e obviamente isso não é uma recepção crítica do livro não é um comentário crítico do livro o tema era o outro mas a questão que eu acho legal de ressaltar é como o livro está sendo colocado em destaque mesmo em situações em que o livro não está sendo debatido não é um tema em questão então é legal a gente pensar como talvez a grande recepção do livro aconteça de fato agora e como esse tipo de contribuição que acaba mostrando o livro para um público maior também é um jeito de chegar nessa recepção vai que alguém ficou curioso sei lá foi procurado depois enfim então eu acho que é um fator interessante a gente peça aliado a essa questão do cânone no vídeo do Machado de Assis a gente falou um pouco sobre a imagem do Machado a foto do Machado isso também acontece com a Marina com a Maria Firmina dos Reis eu vou deixar um link ali embaixo para uma matéria da BBC que fala como ela ainda tem um rosto desconhecido o que eles contam é que existiu um retrato dela na câmara isso na câmara dos vereadores de Guimarães e a imagem enfim foi questionada por supostamente ser branca demais existe também um busto esculpido em homenagem em São Luís e tudo isso questiona um pouco como que a gente retrata essa autora a gente não sabe na realidade qual que era a cara dela ou pelo menos as pesquisas que a gente tem até hoje não indicam nada nesse sentido e é curioso a gente pensar então como sequer a imagem dela a gente tem então também é uma coisa que vale a pena dar uma lida caso vocês tenham interesse porque traz essa matéria traz um questionamento bem interessante e traz muitas discussões sobre essa tentativa de recuperação histórica dela outra pergunta que eu recebi foi do Prudêncio Léon foi o primeiro romance escrito por uma mulher sem classificação étnica difícil essa pergunta do primeiro a gente acabou de falar como o livro ficou sumindo então foi publicado lá em 1859 aparentemente ficou sumido depois disso até ali 1970 60-70 e depois ficou mais umas décadas sumido e voltou a aparecer e lembrar que ficou um pouco menos sumido nesses filmes mais recentes mas ainda assim meio fora de edição e o que a gente tem que pensar é que a gente está reconstruindo esse plano e a gente está construindo a história da literatura constantemente aqui a matéria do BBC mostra por exemplo essas tentativas de recuperação dessa história então é difícil a gente afirmar essa coisa é a primeira pelo que eu consegui pesquisar as pesquisas que eu consegui levantar aqui no Google ao que tudo indica esse é o primeiro livro que a gente tem registrado como romance escrito por uma mulher no Brasil no mundo com certeza não a gente vai ter alguns exemplos antes disso aqui a gente também tem que pensar o que é um romance coisas assim a resposta mais clássica tida para isso é que a moreninha do Joaquim Manuel Macedo publicado em 1844 é o primeiro romance brasileiro há quem questione o filho do pescador de Antônio Gonçalves Teixeira e Souza de 43 também é um forte candidato existe um outro candidato de 42 enfim toda uma discussão esse livro de 59 ao que a gente sabe hoje é provavelmente o primeiro livro que a gente tem escrito por uma mulher mas a questão que a gente tem que lembrar é que é muito complexo se a gente for considerar só escrito a gente vai ter romances que ficaram na gaveta e nunca foram publicados se a gente for pensar em publicação é só pensar na história desse livro e como ele foi reencontrado e como é possível que tenham tantas outras Marias Firminas dos Reis por aí que talvez nem sejam recuperadas nunca e que talvez estejam para serem recuperadas então por enquanto ao que tudo indica esse é o primeiro é sempre lembrar disso é sempre lembrar que pode ser que tenham outros e é provável que tenham outros então deixar sempre essa essa margem é importante bom no fim das contas se vocês me perguntarem se eu gostei do livro eu não sou muito fã do período romântico vocês já me ouviram falando sobre isso não é o tipo de literatura que eu mais gosto mas foi uma leitura muito interessante como inclusive pessoa um pouco ao ver seu romantismo foi interessante ver um exemplo um livro não canônico ainda espero que se torne canônico mas não canônico ainda que tem sim todos os checks de várias características românticas mas que ao mesmo tempo tem ali uma coisa própria nesse jeito de criar essas outras personagens então pra mim foi interessante ver é um livro rápido de ler no fim das contas as coisas se desenvolvem muito rápido é um livro compacto pro tanto de coisa que acontece e mesmo não sendo tão fã do período fã do livro eu fico muito feliz que esse livro esteja sendo debatido é um livro que tem que se tornar importante pra nossa história literária é um livro que tem que entrar pro cânone que tem que ser discutido que tem que ser não gostado também quando for um caso mas é um livro um livro que tem sua importância assim ele deve assumir seu posto de importância porque é um posto que como a gente viu não foi dado a ele ainda é isso é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo caso já tenham lido o livro me avise o que vocês acharam ali embaixo nos comentários e até a próxima tchau tchau tchau